E aí pessoas, tudo bom contigo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Bom pessoas, no vídeo de hoje é vídeo de resenha Neste vídeo eu vou resenhar pra vocês, eu vou falar pra vocês a minha opinião O que eu achei do C da Bom Definição Que é esse creme aqui, gente, ó Gente, já recomendo pra vocês aqui, ó Já tô falando aqui pra vocês Nesse começo de vídeo, que eu já recomendo pra vocês Esse creme, gente, que é maravilhoso, que é incrível Meu cabelo fica incrível Enfim, gente E é isso, gente Antes de começar o vídeo, vocês tem que fazer o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal Então ativa aí esse sininho aí Pra quando eu for postar vídeo novo, vocês vão receber a notificação do vídeo em primeira mão, tá? Se por acaso vocês gostarem bastante desse vídeo Deixa o like aí pra mim Se vocês por acaso gostarem do vídeo Like, like, like Deixa o like aí, entendeu, gente? Porque, gente, vocês não têm noção Nossa, gente, dá paciência que eu tô passando aqui, gente É a segunda vez que eu tô aqui gravando esse vídeo aqui pra vocês, gente Nossa, gente, nossa, que raiva Mas vai dar certo, gente É a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo Mas dessa vez vai dar certo Mas, por favor, gente, deixa bastante like aí Porque eu mereço, gente Porque eu tô aqui tentando gravar aquela segunda vez Mas, enfim, vai dar certo Me siga nas minhas redes sociais Que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês No Facebook, Instagram, Twitter No TikTok, gente Vão lá me seguir no TikTok Que eu tô tentando gravar alguns TikTokers pra vocês Tô tentando, gente Tô tentando ser um TikToker ativo Gravando pra vocês Enfim, gente Vão lá me seguir Que é o mesmo arroba do meu Instagram Arroba Wesley Santana W Então vão lá me seguir no meu TikTok também, tá bom, gente? E se por acaso vocês perderam algum vídeo aqui no canal Faça maratona Wesley Santana, tá bom? E é isso, gente Chega de enrolação E bora lá começar o vídeo Primeiramente, eu vou falar com vocês sobre a embalagem do produto Eu vou ler tudo isso aqui pra vocês Vou falar pra vocês o que ele tem O que ele promete A descrição dele e tudo mais, tá bom? Então bora lá, gente Ó, pessoas Aqui em cima Ele tá falando aqui, ó Cachos Crespos Seda Bom Definição Aqui, ó Ele tá falando aqui, ó Que é inspirado por blogueiras Então, gente Pra vocês que não sabem Esse creme aqui, pessoas Do Seda Bom Definição Foi inspirado por blogueiras na época, gente Que foi o maior sucesso E é muito sucesso até hoje, gente Nossa, foi incrível o lançamento desse creme aqui Seda Inspirado por blogueiras Seda Bom Definição É liberado Gente, é um creme liberado, ó Então pra você que gosta de usar produtos De creme pra pentear liberado Pode usar e abusar bastante, gente Que esse creme é liberado, tá ok? Pessoas, é um creme que tem óleo de coco na sua composição Então, é isso mesmo, gente Óleo de coco Não, vocês não ouviram errado, gente Óleo de coco, gente É um óleo incrível Pra nós que tem cabelo crespo, cacheado Principalmente pra quem tem cabelo crespo, né, gente Que é o meu caso Crespo, cacheado, enfim Gente, óleo de coco é um óleo incrível E eu amei, gente, a novidade Falar a primeira vez Quando eu vi a embalagem desse produto E quando a Seda colocou óleo de coco na sua composição Nesse creme aqui do Seda Bom Definição, gente Que é um creme incrível Gente, aqui do lado Quando ele fala aqui Que ele tem óleo de coco na sua composição Meu Deus, gente Não tá focando, socorro Que ele tem 24 horas de definição, gente Então tudo que ele tá falando aqui na embalagem Ele promete, tá bom, gente? Pessoas, é um creme de 1kg Então, gente Vem bastante produto, filho Vem bastante produto Vem produto até pro ano que vem Mentira, gente É aqueles Brincadeira Gente, é um creme de 1kg Vem bastante produto Gente, se eu não me engano Eu acho que esse creme aqui, gente Não tá no meu guarda-roupa Acho que já faz 3 meses Que eu tô com esse creme aqui Gente, rende bastante E lógico, né Não finaliza o meu cabelo Em toda lavagem com ele, né, gente Eu fico intercalando Entendeu? Mas, gente Vem bastante produto É um pote, gente Enorme Enorme mesmo Sabe o que é enorme? Vem bastante produto, gente É um creme incrível Aqui embaixo Pessoas Ele tá falando aqui, ó Creme para pentear Super hidratação Então, gente É um creme que tem óleo de coco E que promete Super hidratação pro cabelo Gente, eu não quero mais nada Tá bom? Ó Eu vou ler aqui atrás pra vocês E vou falar tudo o que ele fala aqui Tá bom, gente? Que é uma descrição muito boa Gente, eu amei demais A descrição desse creme Que é um... Nossa, a descrição dele, gente É muito legal Eu vou ler aqui junto com vocês Ó Aqui em cima, pessoas Ele tá falando aqui, ó Ideal para day after Então, gente É real Gente, o day after Que esse creme promete pro cabelo Gente, é incrível Que eu vou contar pra vocês Tudinho daqui a pouco Aqui, ó Hashtag Juntas arrasamos Cacheando como quisermos O novo cremão para pentear de seda Sua fórmula exclusiva Com óleo de coco Mais fitagem complexa Deixa seus cachos super definidos Hidratados e com o volume que você quiser Para arrasar Seda te dá um boom de definição nos cachos Inspirado por blogueiras Que seus cachos e crespos Aqui, ó Com filtro UV Com nutri Queratim Com fitagem complexa Gente, essa descrição É muito legal, gente É uma descrição incrível Tudo que ele tá falando aqui Promete, gente Nossa, é muito legal Óleo de coco Nossa, gente É incrível Mas enfim Ó, pessoas Aqui do lado Dessa embalagem Pessoas Tem um negócio Muito legal também Que eu amei demais Da primeira vez Quando eu olhei isso aqui Quando eu bati o meu olho Falei Já amei, gente Pelo primeiro olhar Aqui, gente Olha só que legal Que eu vou falar pra vocês Aqui do lado Pessoas Aqui, ó Tem um cachômetro Pra você saber Qual a sua Tipo de curvatura Por exemplo, assim Será que esse creme Vai dar certo pro meu cabelo? Porque o meu cabelo É tal tipo de curvatura Para com isso Você não vai se preocupar mais Você vai pegar o produto Querido E vai olhar aqui, ó A seu tipo de curvatura Se ele é pro tipo Pro teu cabelo Aqui, ó Se meu cabelo É 2B Ah, eu vou pegar esse produto Então você vai olhar aqui E vai ser babadeiro Qual tipo de curvatura É recomendável Pra você usar Pro teu cabelo Aqui, ó 2A, B, C 3A, B, C Tá bom, gente? Esse tipo de creme É recomendável, pessoas Pro tipo 2 Até pro tipo 3 Mas Eu fiquei com uma coisa Aqui me perguntando Tá faltando o tipo 4 O tipo de cabelo 4 Mas Não se preocupe não, gente Vocês não estão excluídos Então pra você que tem tipo Cabelo 4B 4C Pode usar bastante E abusar Então pra você que tem Cabelo tipo 4 Pode usar E abusar bastante, gente E também Eu tenho certeza Que seu cabelo Vai ficar maravilhoso também Porque eu vi pessoas também Pessoas de cabelo crespo Também testando E, gente O resultado ficou maravilhoso E eu amei demais Tá bom? Então pra você que tem cabelo tipo 4 Pode usar também, tá? O meu tipo de cabelo Pra quem não sabe, pessoas É tipo 3B E3C E4A Não tenho certeza Mas pelo que eu vejo Eu tenho 3 tipos de curvatura No meu cabelo Tá bom, gente? Então é isso Olha só que legal também, pessoas Aqui do lado Do cachômetro Que ele tá falando aqui Que ele promete Que ele fala aqui Que tem 72 horas Perfumada Gente Pessoas Daqui a pouco Eu vou falar pra vocês Sobre esse negócio aqui De perfume Sobre a fragrância dele, né? Daqui a pouco Eu vou comentar com vocês O que eu achei Da fragrância Do C da Bum Definição, tá bom? Olha só, pessoas Que legal, gente Eu achei isso aqui Muito legal também E muito importante também, né, gente? Pra quem tá nesse novo universo De cabelo crespo E cacheado E que não sabe Finalizar o seu cabelo A gente pode Ficar tranquilos com isso Porque aqui, pessoas Aqui na descrição dele Aqui na embalagem dele, pessoas Tem, parece que é um mini Tutorial De como vocês podem Finalizar o seu cabelo, pessoas Usando o C da Bum Definição Então, ó Fiquem tranquilos com isso Ai, meu Deus do céu Eu não sei Meu Deus Como eu posso Finalizar O meu cabelo Com o C da Bum Definição Você pode Bater o teu olho aqui, querido E ver E ler tudo isso aqui, ó Que ele vai dar O passo a passo Pra você Como você pode Finalizar o seu cabelo Com o C da Bum Definição, tá bom? Olha só Eu vou ler tudinho aqui Pra vocês Aqui, ó Dica de finalização Gente, o que esse produto Tá recomendando pra você Pra você finalizar o seu cabelo É o quê? Fitagem Gente, fitagem Nossa, é uma coisa incrível Gente, fitagem É muito bom Aqui, ó Primeira, pronta Com o cabelo úmido Separe-o em partes Você pode usar Um borrifador Gente, ele tá Recomendando pra você Pra você Finalizar o seu cabelo Com o cabelo úmido Tá? Gente, não finaliza O seu cabelo Com o cabelo Muito molhado Porque ele vai ficar legal É muito bacana Quando você vai Finalizar, gente O seu cabelo É úmido pra seco Porque o creme Vai penetrar mais no fio E o cabelo Vai secar bem mais rápido Né, gente? Então, recomendo Pra vocês fazerem isso Tá bom? Aqui, ó Segundo Aplique-se da Bum Definição Mexa por mexa Usando os dedos Como se estivesse Penteando os cabelos De cima para baixo Evite muito o creme Na raiz Então, pra você Que gosta do cabelo Bastante definido Sabe aqueles cachos definidos? Zero fator encolhimento Ah, então Então, pra você Que gosta do cabelo Bem definido Ele tá recomendando Pra você fazer No teu cabelo Com o quê? Pra você aplicar o creme O C da Bum Definição no seu cabelo Fazer o quê? Fitagem E depois Quando você finalizar O seu cabelo De completo Quando você terminar De finalizar O seu cabelo todo Com o C da Bum Definição Vocês tem que fazer o quê? Amassar, gente O seu cabelo De baixo pra cima Fazendo desse movimento Aqui, ó Gente, isso é uma dica É um truque Na verdade, gente Muito bom Pra poder finalizar o cabelo Gente, é uma dica Muito boa, gente É uma coisa, gente Que eu não sabia Então, pra você Que não sabia Pode comprar o produto Sem preocupação E ler aqui A descrição dele É um mini tutorial Pra você poder Saber finalizar Seu cabelo Com o C da Bum Com o C da Bum Definição Eu recomendo Mas, como eu sou Uma pessoa bem abusada Eu aplico o creme Na raiz Então, é assim, gente É o seguinte Quando eu procuro Tem dias Pessoas que eu gosto Do meu cabelo Bem definido Então, naqueles dias Que eu gosto Do meu cabelo Bem definido Zero volume Eu venho com creme O crescimento Aí, é o momento De, ó Para Stop Mas, eu não vejo Nenhum problema Eu aplicar o creme Na minha raiz Tá bom, gente? Bom, pessoas Primeiramente Eu vou falar pra vocês O que eu achei Do cheiro dele Que é A fragrância do C da Bum Definição Gente, vou falar pra vocês O que eu achei Do cheiro dele Gente, ó Pena que vocês Não vão conseguir Cheirar do outro lado Da tela, gente Gente, o cheiro dele É muito bom É um cheiro agradável Ó, é um cheiro Bem gostoso Gente, eu não lembro Como é o cheiro dele Mas, gente, ó O cheiro dele, gente É um cheiro de seda, tá? É um cheiro de seda Pra quem já usou seda Já faz muito tempo Muitos anos Pra quem já usou Muito shampoo Condicionador da seda Vai saber como é o cheiro dele É um cheiro de seda Mas tem um cheiro Muito perfumado Parece que jogou Um litro De perfume De seda aqui, gente Mas eu não vou conseguir Transmitir pra vocês Como é realmente O cheiro dele Mas, gente O cheiro dele Não é um cheiro fedido Nossa, que cheiro de esgoto Gente, o cheiro dele Não é uma coisa horrível Mas pra você Que não gosta De uma coisa bem perfumada Uma coisa bem cheirosa Eu acho que vocês Vão se incomodar Um pouquinho do cheiro dele Ó, peguei um pouquinho dele aqui Ó, pra poder aplicar No meu cabelo Que caiu aqui um pouquinho Mas, gente Não vamos desperdiçar creme Gente, creme tá caro, filho Que... Então, gente O cheiro dele é muito bom Então, como eu falei pra vocês Então, pra você Que se incomoda Com o cheiro de produtos De cabelo Né, porque, gente Ele dá uma boa disfarçada Por exemplo, assim Se você finalizar Se você finalizar seu cabelo Com ele E se por acaso Você tem que ir Pro algum rolê E sair Pro shopping Por exemplo, assim E esqueceu De passar o perfume Antes de sair Gente Ó, vocês vão nem perceber Se você passou perfume Ou não Porque o cheiro Que gruda Aqui no teu cabelo E, nossa É uma coisa impressionante Do... A fragrância Desse creme aqui, gente Quando você sai de casa E quando bate um vento No teu cabelo, pessoas O cheiro, assim, ó Transmite O... O ambiente E fica uma coisa Bem cheirosa Uma coisa com cheiro bem Tipo, uma coisa bem Um cheiro de amaciante Um cheiro bem... Não vou mentir pra vocês Eu vou ser bem sincero Um cheiro bem enjoativo Tá? O cheiro dele é bem enjoativo Então, você vai se incomodar Bastante Se vocês não gostam De perfume enjoativo Então, eu acho que vocês Não vão gostar É um cheiro, pessoas Enjoativo e doce Então, assim, ó Eu já não recomendo pra você Então, se você não vê Problema com isso Vocês podem comprar Tranquilo Sem preocupações Que vocês vão ficar Feliz da vida Tá bom, gente? Bom, pessoas Eu vou contar pra vocês Um relato pra vocês Que aconteceu comigo É a primeira vez Quando eu usei Esse creme no meu cabelo Gente, é Quando eu usei Esse creme no meu cabelo Quando eu comprei E finalizei Gente, meu cabelo com ele Eu lembro, pessoas Que eu tinha lavado Meu cabelo à noite E finalizei Gente, meu cabelo à noite Eu finalizei Gente, meu cabelo Muito tarde naquele dia Aí foi na hora De finalizar o meu cabelo Tranquilo Finalizei Gente, meu cabelo Tranquilo Aí, gente Como eu finalizei Gente, meu cabelo Muito tarde Já tava à noite Já tava de madrugada Filho Aí, gente Na hora que eu fui dormir Gente, sim, gente Eu dormi com o cabelo molhado Gente, então, gente Eu não recomendo Pra você Dormir com o cabelo molhado Mas, de vez em quando Isso escapa Isso acontece Mas eu não recomendo, gente Não é legal, não Pro nosso cabelo Não dorme com o cabelo molhado Tá bom? Mas aconteceu Dormir com o cabelo molhado E tudo mais Gente Gente, eu lembro até hoje Do perfume Desse creme Que grudou no meu travesseiro Gente, de uma forma Que eu tinha que lavar A franha do meu travesseiro Pessoas É isso mesmo, gente Eu tinha que lavar Porque na noite seguinte, né Na hora que eu fui dormir, gente Aí eu coloquei minha cabeça No travesseiro, né Daqui a pouco Eu fico sentindo o cheiro do creme Nossa, impregnado assim Na franha do travesseiro Que tava me incomodando bastante Aí eu falei Nossa, eu vou colocar isso aqui Pra lavar, mano Gente, então É uma coisa que É uma coisa chatinha Então E é isso, gente É aquilo, né Se você sair de casa Sem perfume Nem precisa Porque o perfume Já tá aqui no teu cabelo, né Gente, se alguém perguntar Falar Nossa, que perfume que você usou? Ó, é creme É o C da Boom definição É o creme, ó Perfume aqui, ó Pode fazer assim, ó Que vai saindo, entendeu Gente, é uma coisa bem engraçada Então, como eu falei pra vocês Vocês podem se incomodar com isso Então, pra quem não se incomoda De boas, tá bom? Bom, pessoal E agora eu vou falar pra vocês O que eu achei da consistência dele Gente, a consistência dele Eu não tenho nada a reclamar É uma consistência muito boa Pra aplicar no cabelo É um creme mega consistente Mega consistente mesmo Quando você aplica ele no teu cabelo Você sente a cremosidade dele É uma cremosidade muito boa É um creme muito fácil De aplicar no cabelo Então, gente É um creme muito bom Muito bacana É um creme, pessoas Que define bastante o cabelo Por isso que é uma consistência Gente, ele tem uma consistência muito boa Pra poder finalizar o cabelo E também pra definir os cachos Então, gente É uma consistência bem legal Deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês A consistência dele Como vocês podem ver, pessoas O creme já tá quase acabando E o creme, gente Tá, ó No finalzinho Só tem esse restinho aqui, ó Que eu uso ele bastante Quando eu aplico ele, gente Eu aplico bastante E, ó E é isso, gente A consistência dele, gente Tá aprovada Eu gostei bastante E super recomendo pra vocês Tá bom, gente? Quando você aplica no cabelo Você não sente dificuldade Pra poder finalizar com ele Porque a consistência dele É bem legal E muito bacana Tá bom? Bom, pessoas Finalmente Vamos falar O que eu achei Do Seda Boom Definição Gente Eu queria finalizar o vídeo Agora Falando assim Acabar o vídeo Falando que esse creme É maravilhoso Mas, gente É um creme maravilhoso É um creme perfeito Pessoas Eu quero falar um negocinho aqui Pra quem tá em transição capilar Pra você aí Que está me assistindo E Então pra você Que tá nesse novo universo De cabelo crespo e cacheado Gente Compre esse creme Que eu tenho certeza Que seu cabelo vai ficar outro Vai definir mais Vai dar brilho Vai dar maciez Então, gente Esse creme é incrível Tá bom? Voltando Voltando Gente Esse creme é maravilhoso Muito bom Super recomendo pra você Então, se por acaso Vocês ainda não usaram Esse creme no cabelo de vocês Procurem Ao usar Vão Corre lá pra farmácia Pro mercadinho Vão comprar Procurem Já Procurem pra investir no seu, gente Procurem pra investir teu pote Porque, gente É um creme maravilhoso É um creme muito incrível Gente Inclusive Na minha última lavagem, pessoas Eu finalizei, gente Meu cabelo Com ser da bom definição Vou mostrar pra vocês Mais de perto, gente Pra vocês enxergarem melhor O resultado do meu cabelo Gente Olha esse cabelo, gente Maravilhoso Olha essa definição Essa maciez Olha o brilho, gente Olha o brilho Ó Como eu falei pra vocês, pessoas Esse creme pra pentear Tem óleo de coco Na sua composição Então Nossa É incrível, né Dá muita definição E muito brilho, gente Olha só, gente Eu tô no meu segundo Do day after Ó Gente Meu cabelo tá maravilhoso Ó Eu finalizei, gente Meu cabelo com ele Pra trazer resenha Aqui pra vocês Aqui pro canal Olha só, gente Como meu cabelo Ficou muito definido Gente Um creme maravilhoso E super recomendo Pra vocês Tá bom? Pessoas Aqui no canal Tem um vídeo Eu finalizando Meu cabelo Com ser da Bom definição Então se por acaso Vocês ainda não assistiram Esse vídeo Procurem aqui no canal E vão assistir Porque, gente Aquele vídeo Tá maravilhoso Eu Gente É um vídeo Antigo Mas, gente É um vídeo Muito legal também Esse vídeo, gente Já faz dois anos Que eu gravei esse vídeo Aqui pra vocês Aqui pro canal Foi lá no comecinho Lá do canal Eu lembro Foi em 2017 Se não me engano Gente Vão lá assistir Pra vocês verem Como eu finalizei Gente, meu cabelo Conceda a bom definição Se por acaso Eu deixar Aqui nos cards Aqui pra vocês O link dele É Da onde eu finalizei Gente, meu cabelo Com ele Vocês vão Procurem Vão lá assistir Se por acaso Eu não deixar Procure aqui no canal A playlist De finalização Que vocês vão procurar O vídeo Eu finalizando Gente, meu cabelo Com ele E naquele vídeo Gente, meu cabelo Ficou bastante definido Gente, real Também pra vocês poderem ver Como eu apliquei Ele no meu cabelo Como eu fiz A fitagem Naquele vídeo Pessoas Eu segui todo O passo a passo Dele aqui Eu fiz a fitagem Também no meu cabelo Eu amassei Meu cabelo Ficou bastante definido Ficou volumoso Gente, meu cabelo Tá impecável Naquele vídeo Gente Então vamos lá ver Que eu adoro Aquele vídeo Gente E é isso E é isso Gente Se por acaso Vocês ficaram Com alguma dúvida Ai meu Deus do céu Wesley Eu fiquei com alguma dúvida E quero saber Sobre tal coisa Comenta aqui nos comentários Que eu respondo Os comentários De todo mundo Gente Comenta aqui embaixo Eu acho que eu quero muito saber As opiniões de vocês Quero muito saber O resultado Que ele deu no cabelo de vocês Se definiu Se deu brilho Se vocês gostam Do Cedabum Definição Comenta aqui As suas opiniões Sobre esse creme aqui Se vocês não gostam Se vocês gostam Não Comenta aí Que eu quero muito saber As opiniões de vocês O feedback de vocês Que é muito importante Que eu adoro receber Os feedbacks de vocês Aqui do canal Nos comentários Enfim gente Eu super amo Tá bom Então comenta aí O que vocês acharam Do Cedabum Definição Tá bom E se vocês gostaram Do vídeo Curte o vídeo Pra mim Se inscreve aqui No canal Clicando no botão Vermelho Inscrever-se Ativem o sininho De notificações Pra vocês não perderem Nenhum vídeo Aqui no canal Beleza? E gente Infelizmente Esse aqui É o nosso Último vídeo Do nosso especial De três anos de canal E aí gente Vocês gostaram? Eu super amei Ter feito aqui De novo Nosso especial De vídeos De Wesley Todo dia Aqui no canal Que eu super amo Gente ó Deu trabalho Aqui ó Deu trabalho Gente Ter gravado Esses vídeos Pra vocês Todos os dias Mas gente O resultado final É maravilhoso E super amo Gente eu amo Fazer isso Gravar vídeo Pra vocês Todos os dias Mas dá muito trabalho Né gente Porque eu faço Tudo sozinho Gravo vídeo Sozinho Faço as minhas capas Porque ninguém me ajuda Mas eu super amo Mas eu super amo Fazer isso aqui Pra vocês Tá bom Espero muito Que vocês tenham gostado E eu quero agradecer A cada um de vocês Que me acompanharam Nesses vídeos Todos os dias Aqui no canal Quem comentou Deixou o like Com quem compartilhou o vídeo Quem se inscreveu Aqui no canal Quem caiu de paraquedas Quem se inscreveu E gostou do meu canal E ficou Gente Eu amo vocês E é isso Gente Estou muito feliz Quem participou Do nosso especial De três anos de canal Tá bom Se vocês gostaram do vídeo Como eu falei Vou repetir novamente Se inscreve aqui no canal Ative aí o sininho Deixe o like Me siga nas minhas redes sociais Que vai estar tudo aqui Na descrição do vídeo Aqui pra vocês Então vamos lá me seguir Beleza E se por acaso Vocês perderam algum vídeo Aqui no canal Faça a maratona Wesley Santana E também faça a maratona Especial Três anos de canal Tá bom Pra vocês não perderem Mais nenhum vídeo Aqui do canal Beleza Então é isso Comenta aí Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Do nosso especial De três anos de canal Comentem aí O que vocês acharam Dos vídeos Eu falei gente Eu falei pra vocês Que seria babadeiro Eu falei pra vocês Que seria babado Gente Aí ó Gostaram? Espero muito Que vocês tenham gostado Que eu amei demais Ter gravado esses vídeos Pra vocês Eu amei demais Tá bom gente? E é isso gente Eu vou embora Com esse cabelo aqui Gente maravilhoso Entendeu? Você dá bom definição Gente Eu quero um caminhão Aqui da minha casa Com esse creme Gente Ó Meu cabelo aqui Tá maravilhoso Gente Ó Como vocês podem ver Gente Tá bem definido Ó Olha os cachinhos aqui Gente Eu fiz uma finalização Pra conseguir volume E definição Super beijo Super beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau pessoas Tchau 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 Tchau